Se eu soubesse que seu beijo era covarde O que cê faz na cama é muita crueldade Eu não estaria desse jeito Bebendo sem parar por causa do seu gelo O dedo no verde, o coração no vermelho Eu tô fudido mesmo Meu coração fudido, não calculo prejuízo Vacilei, liguei pra ela, perguntei Você também tá sofrendo E ela rindo foi me respondendo Bandida não sofre, bandida não chora Bandida só dá uma de amor na cama e depois vai embora Bandida não sofre, bandida não chora Bandida só entra no quarto Pra não sair da sua memória Bandida é foda Bebendo sem parar por causa do seu gelo O dedo no verde, o coração no vermelho Eu tô fudido mesmo Fudeu E o coração fudido, não calculo prejuízo Vacilei, liguei pra ela, perguntei Você também tá sofrendo E ela rindo foi me respondendo Bandida não sofre, bandida não chora Bandida só dá uma de amor na cama e depois vai embora Bandida não sofre, bandida não chora Bandida só entra no quarto pra não sair da sua memória Bandida é foda Bandida é foda Bandida é foda Bandida é foda Obrigado.